Tá, Bari, você foi um cara que você fez parte de um movimento que talvez... Talvez não, com certeza foi, assim, o último suspiro do rock no mainstream. Até o momento, sim. Eu espero que um dia a gente possa reverter isso aí. Porque depois de vocês, assim, o negócio ficou dividido entre duas bandas. Basicamente, o Restart e o Cine, eu acho que o último sopro foram eles mesmo. O Restart bem maior, né? É, o Restart. Mas quando vocês apareceram, cara, tinha muita banda. Foi o último suspiro mesmo do rock. A Teodora Sampaio tá falida hoje. A Teodora Sampaio vive de músicos de igreja, assim, de vender PA pra igreja. As maiores lojas fecharam. E como que é pra você, cara, o tempo vai... Como é que é se desvencilhar disso? Porque é um negócio... É muito grande, cara. É uma coisa muito grande, assim. É difícil... Não, eu acho que aí vem a vantagem de voltar lá no lance de tocar na noite, cara. Que é assim, ó, eu sou feliz tocando. Não sou feliz tocando famoso. Tem gente que a gente tá falando que quer ser famoso. Tem gente que a fama é uma consequência do trabalho. Então, assim, a fama que eu tive, que pra mim é muito pequena. Nem dá pra chamar de fama. Dá pra dizer que tem pessoas que gostam da minha música e eu vou nos meus shows. Isso que eu conquistei foi por causa do meu trabalho. Eu não fiz uma música antes pensando que eu iria num lugar e ia... É o contrário. Se tu começar uma banda achando que tu tem que ter um monte de fãs, tu começa sendo errado. Até porque no dia de hoje tá difícil pra caralho. Na minha época eu já tava. Então, é... O meu espírito, assim... Claro que o cara conhece gente nova. O cara se impressiona com as coisas. O cara daqui a pouco tá ficando com uma atriz, tá vendo a TV. E aí tu fica assim, meu Deus, uma vida maravilhosa. Mas, é... Não muda muito daquele show cover lá. Tu tem que voltar pra casa depois de tudo, pagar tuas contas, saca? E ter o teu amigo de verdade. Que é uma coisa muito doida também quando tu entra no meio do mainstream, né? Tu não sabe quem gosta de ti. Tem aquela coisa assim, ah, o cara é famoso, vou andar perto dele. Porque as pessoas meio que gostam dele. E aí tu vai perdendo um pouco do tato da história. Cara, isso que ele falou me tocou muito. Depois você volta pra casa e é a mesma bosta. É a mesma bosta, independente do teu sofá elétrico ou da poltrona antiga, entendeu? A gente foi criado de um jeito que a gente não vai conseguir sair muito disso. Claro que tem gente que se deslumbra. Eu conheço também muita gente que se deslumbrou. Mas ser um cara que sofre, muita gente que sofre. Aí a gente que sofre porque se não for do jeito que ele quer, exatamente do jeito que ele quer, com o sucesso que ele quiser, ele tá frustrado. E tem que ter, tu tem que saber que não é assim a vida. Cara, tem uma pessoa que pra mim, talvez seja a pessoa que mais simbolize isso. Adriano Imperador. Exatamente. Ligou o foda-se. Ligou o foda-se. É muito lindo. E pra mim ele tá certíssimo. Do tipo, não tô mais afim. Não vou fazer. Vai viver uma vez, velho. Entendeu? Vai viver uma vez só na vida. Eu, pelo menos, não acredito em nada. Pós aqui. Então, cara, vou viver isso aqui que eu tenho pra ver. E outra, daqui a pouco eu vou ficar mais velho. Já tô velho. Vou ficar mais velho. Daqui a pouco eu não vou ter mais espaço nem físico pra ficar fazendo a coisa. Exposição. Exatamente, saca? Então, é... É ser honesto, assim, cara. Digo honesto, digo com o que tu gosta. Né? Com o que tu gosta de fazer, assim. Eu não conseguiria ficar passando uma coisa desnecessária. Claro, que se eu te... Pô, é fácil falar isso quando tu faz show, quando tu recebe cachê, quando tu trabalha com isso, aí tu vive disso. Mas, de preferência, eu sempre falava isso, né? Eu falo por causa... Um beijo, mãe, que tá vendo. Minha mãe era bancária. Né? E eu nunca quis trabalhar no banco. Mas eu sabia que um dia pode ser que se eu não conseguir... Eu teria que estar no mesmo lugar que ela. Mas eu fiz de tudo pra não ir pro banco, entendeu? Eu fiz de tudo pra ter a vida que eu tenho hoje, por mais que eu ganhe muito menos que eu poderia ganhar outra profissão. Se eu tivesse estudado e virado outro profissional, saca? Mas eu preciso estar feliz, velho. Essa que é a real.